Edivaldo é o prefeito da gente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Edivaldo é competente, experiente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Edivaldo é São Luís seguindo em frente Edivaldo é o prefeito da gente Edivaldo é o prefeito da gente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Edivaldo é competente, experiente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Edivaldo é São Luís seguindo em frente Edivaldo é o prefeito da gente Edivaldo 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 Edivaldo